Escuta aqui, você quer comprar barato? Mas não é pouco barato não, é muito barato? Então atenção, gente, eu tô num lugar, dá pra ver que é enorme, se chama Companhia das Marcas, só tem marca legal, tem algumas que eu não posso nem falar, agora tem Hangler, tem Elos, tem Generation, tem Circuit, um monte de marca boa, tá? Algumas eu realmente não posso falar. E eles aqui, não sei como, também não vou querer saber, conseguem um preço inacreditável, vamos lá, vamos conferir. Gente, começar aqui pelas camisas, é camisa boa, isso é tricoline, tem coloridonas assim, agora se você for mais discreto, você também encontra assim como tá essa, super linda, tem outros modelos, outras estampas, dá uma olhada nisso aqui, R$ 999, é tricoline de super qualidade, camisa Generation, e tem outras, viu, que é mais discreta ainda, é só chegar aqui e procurar, dá uma olhada, tem Lisa também por R$ 9,99, é muito barato, mais coisa barata, aqui, jardineira, dá uma olhada. Tem várias cores pra você, também da Generation por R$ 9,99, é pra levar um monte, uma de cada cor, porque é uma coisa básica, coloca com uma camisa e tá bem vestido. Tem mais, calças jeans aqui, vem aqui, gente, calça jeans é loucura, o que tem de calça jeans aqui, veste bem mesmo, queria poder vestir uma pra você. R$ 5,99, R$ 5,99, você não compra nenhuma camiseta, aqui você compra uma senhora calça jeans de marca. E não para por aí não, tem mais coisa, vem andando aqui comigo, jaquetas, dá uma olhada, tem várias jaquetas, várias cores, por R$ 9,99, é barato demais, um montão de cor. E só pra terminar, camiseta, aqui você tem um monte, gente, essas aqui, R$ 199, super meia malha de qualidade, olha, é só ter terça-feira, eu tenho certeza que isso aqui vai lotar, vai fazer filha, eu quero que você aproveite. Amanhã tá aberta de 9 até às 4, na Avenida Imperatriz Leopoldina 1361 e na Lapa, e tem também no Shopping Diretão em São Miguel Paulista. Telefone daqui, 260-9472, Companhia das Marcas Não Perca.